Da sonda lambda também Ali, ali fora o sandeirinho ali A gente vai trocar Parte de suspensão, tá? Pivô, bandeja, o radiador dele que tá furado É... Tem uma peça também lá atrás Que faz parte do freio do ABS A gente vai trocar também, tá? Tô negociando as peças com a loja lá E vamos dar continuidade Nesse aqui Vamos tirar os bicos, a bancada E esse sandeirinho aqui, pessoal Motor 1.6 E6 válvula Quase não tem espaço pra trabalhar, tá? É o mesmo motor que vai no Megane, hein? Aí pra trocar o radiador Tem que arrancar a frente dele, hein? A parte de suspensão tá As bandejas, os pivôs Beletinho, já foi tudo trocado Agora vamos começar a montar aí A embreagem que a gente... Fala, rapaziada Que é o seguinte A gente já colocou o radiador novo, tá? No lugar O radiador velho Tá aqui, tá? Depois desse carro aqui Montado ele Tem a parte do... Distribuidor do equalizador Do freio traseiro Tem aquela fiorina lá fora, lá A branca Trocar a embreagem E depois a outra limpa E vamos fazer uma sangria aí Das quatro rodas E deixar zeradão aí O sistema com óleo novo, tá? Pessoal, agora eu vou fazer a sangria, tá? Pra mostrar pra vocês aqui, ó Puxei um pouquinho do óleo Com a seringa O óleo que tá aqui dentro, ó Olha que óleo preto, cara Olha a cor desse óleo Provavelmente ninguém nunca mexeu nisso aí Olha isso Sujeira Tá? Agora a gente vai entrar com óleo zerado aí, ó Vem dois frascos que a gente vai pôr dentro da máquina O cara perdeu o controle na chuva aí Acabou pegando aí uma rebanceira aí Estourou a bandeja do lado do motorista Deve ter estourado o pneu traseiro ali também Mas enfim Vamos continuar aqui Vamos dar continuidade E montar o Para-choque do carro Colocar no lugar E vamos mudar a continuidade Então a suspeita é que A gente tem um problema aí no cilindro, tá? Cilindro mestre aí Vai à frente do hidrováculo aí E para isso a gente vai tirar a prova aí Fazendo uma sangria nas quatro rodas A máquina já está posicionada Ficou colocado O DOT 4 aí no sistema, tá? Agora a gente vai empurrar esse óleo aí Para ver o que dá aí Pessoal, acabei de fazer sangria no Sistema de freio do carro E a suspeita é o cilindro mestre, tá? Ao sair da oficina já percebi que o freio está bem ruim Então eu trouxe ele numa subida aqui, ó E agora eu vou frear ele Eu senti que ele está freando Só essa roda do lado motorista, tá? Está bem ruim o freio Então eu estou descendo aqui agora Freia Ó Está arrastando só um lado, ó Ó Quer dizer, o cilindro mestre está com problema, tá? Só está mandando força para um lado do carro Ó Pessoal, já removi o cilindro mestre, tá? Aí os quatro caninhos dele aí O cilindro está aqui em cima Beleza? A gente vai trocar A gente vai trocar os filtros Olha a situação desse filtro aqui, pessoal Filtro de ar, de óleo e de combustível Vamos trocar também Beleza? Vamos trocar Esse carro também está com problema nos batentes superior, tá? No amortecedor Vamos sacar aí os amortecedores também Trocar os batentes, os kits, guarda pó E depois alinhar esse carro aí E o cliente também já está agendando com a gente Para a gente fazer a manutenção do correio adentado, tá? Esse carro aqui, ele exige ferramenta É retirado esses dois tampões aqui, ó Encaixado a ferramenta E lá embaixo, pessoal Tem um furo no bloco Você tira um parafuso que tem lá, tá? E encaixa uma ferramenta Que ela vai e pega no virabrequim Trava ele, beleza? Você coloca o carro no ponto morto superior E trava o volante para ele não rodar Aí sim você pode soltar as polias aqui, tá? São duas polias Quando você solta ela fica boba Por isso tem que travar o comando E o virabrequim, tá? O kit de ferramenta que a gente usa Deixa eu pegar aqui na minha maletinha aqui Aqui é só ferramentas especiais Essa aqui é uma delas, tá? É a que usa aqui do lado Para travar os comandos E essa aqui a gente usa para travar O... O virabrequim, tá? Então essas duas é usado Nesse tipo de motor aqui, beleza? Tem outros modelos de carro Que usa outro tipo de ferramenta, tá? A gente tem algumas aqui, ó Esse aqui nunca foi usado Mas ferramenta para trocar a correda dentada A gente tem 90% Silenciador velho, tá? Ele está aqui no chão Todo ferrujado Colocamos esse abafadorzinho aí Beleza? A parte de... A gente já fez lá Trocou os batentes superior, tá? Coxinho superior e os batentes aí Dos dois lados Agora descendo o óleo aqui A gente vai fazer a sangria ainda Já troquei o cilindro lá também Fala, Lúcio, beleza? Acabei de alinhar ele aqui, beleza? Agora eu vou descer ele para testar, hein? Fala, Lúcio, beleza?